sabe quem é provavelmente não uma medalhista de ouro de apenas 20 anos um dos grandes nomes da natação do japão na própria olimpíada te apresento é a ricaco imagine você é uma promessa para o seu país e de repente recebe uma notícia leucemia ricaco felutar fora d'água o inimigo dentro do corpo sem saber se venceria conseguiu semanas atrás em julho quando você ouvir as braçadas dessa menina japonesa lembre-se cada atleta é uma história e ricaco e que é superação por olimpíada de toque despertando o melhor de nós